Fala, meus amores! Sextamos mais uma vez e nessa sexta-feira vamos sextar com mais um pouquinho de matemática. Então vamos abrir a nossa página, o nosso livro, na página 45, ok? Problemas envolvendo frações. Vamos lá! Você sabia que um banho de 15 minutos com chuveiro aberto consome aproximadamente 45 litros de água? Diminuindo o tempo de banho para 5 minutos, economiza-se 2 quintos de água. Então, gente, a gente precisa ver aqui, ó, quais informações que nós temos aqui, tá? A número 1, particularmente, foi a que eu achei um pouquinho mais complicada de fazer. Porque precisa-se pensar em algumas coisas, assim, e a tia Átila vai fazer com vocês, tá? Vamos lá, então. A primeira coisa que eu tenho que fazer aí é avaliar as informações que eu tenho. Por exemplo, eu sei que em 15 minutos de banho eu gasto 45 litros de água, né? A número 1 tá falando assim. Quantos litros de água serão gastos no banho diminuindo-se o tempo? Então, se esses 45 está para 15, ok? Eu gasto 45 litros com 15 minutos. Agora eu quero saber quanto que será esse 45 para 5 minutos. 45 litros de água com 5 minutos, quanto de litro que eu gastaria em cada minuto, tá bom? Então, para começar essa conta, eu vou fazer assim. 45 dividido por 5, ok? Ó, 45 dividido por 5. Essa é a número 1, tá? Então, gente, como a tia falou, essa conta é um pouquinho mais complicada, eu vou fazer com vocês. Vou dando as informações para vocês de como seria para fazer, tá? A primeira coisa que eu sei é que 45 litros é gasto em 15 minutos, tá? E aí eu quero saber de 45, se fosse 5 minutos, quantos litros que seriam gastos por minuto. Então, eu vou ter que fazer 45 dividido por 5, tá bom? Então, esse é o primeiro passo da conta. Vamos lá. Lembra que a tia sempre fala que a divisão é o oposto da multiplicação, né? Então, eu vou começar aqui. Tem algum número 4? Eu posso dividir por 5? Não, porque o 4 é menor que o 5, né? Eu vou ter que dividir o 45. Será que tem algum número vezes 5 que vai dar 45? Vamos testar? E aí o 5, um jeito muito fácil de fazer a multiplicação do 5 é com os dedos, assim eu vou contando, né? Como 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Opa, cheguei. E parei em qual número? 9. Isso significa que 5 vezes 9 é 45. Então, eu sei que é 9. 9 vezes 5 é igual a 45. 5 menos 5, 0, 4 menos 4, 0. Acabou a minha conta, rostinho feliz. Acabou a minha conta e deu 9, ok? Então, meu resultado foi 9. Ok. Agora eu já sei, então, que 45 litros é igual a 9 litros por minuto, tá? Vou colocar aqui só para a gente não esquecer. 45 litros é igual a 9 litros por minuto. Façam essa continha aí. Na verdade, aí no livro nem tem espaço para ela, né? Então, como que vocês vão colocar, já que está só uma linha, está uma linha assim embaixo, né? Como que vocês vão colocar aí nessa linha? Deixa eu pegar outra caneta para poder não confundir. Vocês vão colocar assim, ó. 45 dividido por 5, que é igual a 9. Nessa linha aí que está para responder o número 1, já pode colocar assim, tá? Bom, a próxima coisa que eu preciso ver aí é que eu dividi 45 por 5, né? Então, vamos lembrar aqui agora que apareceu uma fração. Como seria isso em fração? O meu denominador é a quantidade de vezes que eu divido. Então, se eu fosse fazer uma fração disso aqui, o meu denominador teria que ser 5, porque eu dividi em 5 vezes, correto? Então, logo, o meu denominador teria que ser 5. E aí, eu sei que a cada 1 quinto eu teria 9 litros. Beleza? A cada 1 quinto eu teria 9 litros. Por quê? Porque eu vi lá que 45 dividido por 5 é 9. Quando eu passo essa divisão para a fração, é assim que eu faço, né? Meu denominador é a quantidade de vezes que eu dividi. E o resultado significa cada uma parte dele, tá? Então, 1 quinto de 45 é igual a 9, tá? Gravem isso aí, isso aí a gente já sabe. Bom, a outra questão do probleminha está perguntando quanto que eu economizaria. Está dizendo que diminuindo o tempo de banho para 5 minutos, a gente economiza 2 quintos de água, tá? Se eu economizo 2 quintos de água, eu sei que eu vou pegar a minha quantidade de água e fazer menos 2 quintos. Vamos ver quanto que vai dar isso. Minha quantidade de água é 45 litros, ok? 45 litros, né? Quanto que eu economizaria se eu diminuísse o tempo? Está falando que eu economizaria 2 quintos. Gente, eu já não achei que 1 quinto é 9? 2 quintos seria a mesma coisa que 9 mais 9, que é igual a 18. Se eu economizo 2 quintos, eu vou fazer 45 menos o que eu vou economizar, tá? Então, vamos lá. 45 menos 18. Por que menos, tia? Está falando que eu gasto 45, mas se eu diminuísse 2 quintos, eu iria economizar. Eu deixaria de gastar. Então, de 45 litros, eu quero saber quantos litros eu vou usar se eu deixasse de gastar 18. Então, eu vou fazer assim, ó. 45 menos 18. Como que eu vou resolver isso? 5 menos 8 não dá. Eu presto emprestado, né? O 4 vai virar 3 e o 5 vai virar 15. 15 menos 8, ou a mesma coisa que fazer 8, quanto falta para chegar em 15, tá? Que vai ser 7. 3 menos 1, 2. 27 litros, ok? Então, percebam que a pergunta do número 1 é quantos litros de água serão gastos no banho? Não está perguntando quantos serão economizados, tá? Só está me dando a informação que eu economizaria 2 quintos. Mas a minha pergunta não é essa. Então, eu economizando 2 quintos, eu sei que seria, eu economizaria 18 litros. Isso me daria 27. Então, eu gastaria no banho 27 litros ao invés de usar 45 litros. Se meu tempo fosse reduzido de 15 minutos para 5 minutos. Então, o que eu vou colocar aqui embaixo agora? Eu vou colocar que 45 menos 18 é igual a 27. Exatamente como está aqui, gente. Exatamente como a tia colocou, é o que vocês colocariam nessa resposta aí, nessa linha da número 1, tá? E, por fim, a informação que eles realmente querem. Serão gastos... Eu vou fazer aqui embaixo porque não dá. Se o de vocês der, continua na linha. Se precisar, pode ir para baixo também, tá? Serão gastos 27 minutos. Então, gente, a gente precisou fazer todo esse pensamento para chegar nessa resposta aqui que é, de fato, o que eles querem saber. Não se preocupa, não se apavora. A tia tem consciência que essa foi uma questão um pouco mais complicada. Não vai cair em uma avaliação, caso a gente venha a ter, tá? Que a gente está consciente do que passou. E nós vamos rever mais problemas depois também. Nós estamos começando agora a criar pensamentos de problemas se usando a... A... Fração. Sumiu o nome da cabeça. A gente está começando a ver isso. Então, é normal que esse primeiro contato seja... Como assim? Número com fração, número sem fração. Eu vou ter que botar em probleminhas. Nós vamos fazer mais probleminhas. Então, acalma o coração. É só para vocês começarem a ter esse contato mesmo, tá? Acalmou? Respirou? Vamos lá. Vamos para o número 2. A número 2 já está mais fácil, bem mais fácil. Olha só como que é a pergunta. Quantos litros de água serão economizados em cada banho? Bom, aí está fácil. Por quê? A gente já sabe que 1 quinto de 45 é igual a 9, né? 1 quinto de 45 é igual a 9. E está falando que nós vamos economizar 2 quintos. Se eu vou economizar 2 quintos, essa aqui é a mesma coisa. É a linha aí da resposta de vocês, tá? Se eu vou economizar 2 quintos, o que eu vou fazer? 9 vezes 2, porque não é 2 quintos? Ou 9 mais 9 também? 9 vezes 2 que vai dar 18. Não é? Não são 2 quintos? É o 9 duas vezes ou 9 mais 9? Vai dar 18. Pronto. Eu já sei que é 18, tá? Então, vocês podem escrever aí para ficar melhor. Economizaremos. Como que está a pergunta? Serão economizados. Então, coloca assim. Serão economizados... Serão economizados 18 litros por banho. Olha só, hein, gente? Olha que diferença. A cada banho seria economizado 18 litros. Imaginem vários banhos, né? Banhos rápidos, hein? Vamos cuidar do planeta. Então, é isso, gente. 9 vezes 2, 18. Serão economizados 18 litros por banho. Ok? Vamos agora para o número 3. Vamos lá. Nessas condições, quantos litros de água uma pessoa economizará em uma semana tomando um banho por dia? Um banho por dia é porque é inverno, né? Vamos desculpar essa pessoa aí porque é inverno, sabe? Bom, a gente já sabe que em cada banho a gente economiza 18 litros de água, né? Vou apagar aqui com o meu apagador super caro que eu comprei em uma loja importada. Ele é um apagador muito bom que é... Alguns vão dizer que é uma blusa velha, mas não é, gente. É um apagador importado de última geração. Super caro de achar, tá? Não pensem que é só uma blusinha, não. Bom, voltamos. Nós sabemos que em cada banho eu vou economizar 18 litros de água. Agora ele quer saber quantos eu vou gastar em uma semana se a pessoa que não gosta muito de banho tomar um banho só por dia. Então vamos lá. Quantos dias tem na semana? Vamos contar? Um... Um não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sete dias, ok? Na verdade a tia começou pela segunda, mas o calendário começa pelo domingo, tá? É porque a gente tem o costume de começar pela segunda, porque a nossa semana começa na segunda, mas na verdade começa no domingo, ok? Então são sete dias. Se a cada banho ele faz 18 litros, o que eu vou fazer na verdade vai ser... Ele economiza 18 litros, eu vou fazer 18 vezes 7. Vou tentar essa caneta aqui para ver se dá para visualizar melhor, tá? 18 vezes 7. Vamos lá. Lembrando que é bom vocês terem sempre a tabuadinha, vocês mesmos montarem, tá bom? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. E assim vai, ok? Então é bom vocês montarem para ajudar vocês. A tia não gosta que já pegue uma pronta, porque aí fica um pouco... Vocês não vão absorvendo isso. Eu gosto que vocês montem, que aí vai fixando na mente. 7 vezes 8 é igual a... Dá um pausa aí, gente. Resolve depois, dá um play para fazer comigo, tá? Tenta resolver. Dá pausa aí e volta. 7 vezes 8 é igual a 56. Eu ponho o 6 e o 5 sobe. 7 vezes 1, 7. Mais 5, que é o que eu tenho aqui? 12. Então vai dar 126. Em uma semana, economizaria 126 litros de água. Então já sabem, né? Vai lá na linha, na resposta e pode escrever assim. Primeiro botem a conta, já que aí não tem espaço para a conta, para vocês lembrarem como foi feito. 18 vezes 7 igual a 126. Depois aqui do lado começa a responder igual a tia mostrou para vocês, tá? Vai ser ou será economizado 126 litros em uma semana. Ou se economizará 126 litros em uma semana. Como vocês preferirem escrever, tá? Desde que seja essa a resposta. Então essa foi a 3. Vamos para o número 4. E em um mês? Bom, uma semana tem 7 dias, né? O mês, nós temos aí meses com 30, meses com 31. E no caso de fevereiro, que pode ser 28 ou 29. Mas quando a gente vai calcular o mês, a gente usa o 30, que é o comum para se calcular isso, tá? Quando vai para uma empresa e se calcula férias, essas coisas, a base do mês é 30 dias. Então como não especificou qual mês, a gente não sabe se o mês acaba em 28, em 30 ou 31, nós vamos pensar em um mês de 30 dias, tá bom? Então vamos lá, gente. Super apagador, extra caro. Vamos lá. Bom, em uma semana eu usei vezes 7, né? Mas no mês que tem 30 dias, eu vou usar vezes 30. Então vamos lá. 18 vezes 30. Como que eu começo fazendo essa conta? 0 vezes 8, bom. Qualquer número 0 vezes 0 ou 0 vezes qualquer coisa, sempre vai dar 0. Lembra? Então, 0. 0 vezes 1, 0 também. Agora eu não vou começar na unidade, eu vou começar na dezena. Então eu coloco o zerinho aqui para começar na dezena, tá? 3 vezes 8, 24. Boto o 4 aqui e subo o 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Vou somar 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. Nada, mais 5, 5. 540. Então, em um mês, se economizaria 540 litros de água se diminuir esse tempo de banho aí. Também 15 minutos é muito tempo, né, gente? Pessoal, é. Ó, tem a linha. Vão responder assim também, tá? Dezoito vezes 30 é igual a 540. E aqui vocês vão colocar o resultado, a resposta, tá? Lembrando que tem que ver com a pergunta. Em um mês? Aí vocês vão responder. Em um mês, economizaria 540 litros? Usou em um mês, iria economizar 540 litros, ok? Como? É vocês que sabem. Vamos ver aqui a página 46 agora. Na página 46, vem na verdade só uma explicaçãozinha, uma explicaçãozinha do que vocês já sabem. Nós já vimos isso, ó. Há muitas situações, problemas, que envolvam frações de determinada quantidade. Acompanhe. Uma caixa tem 12 lápis de cor. Quanto é 2 sextos dessa quantidade? Como que a gente descobre isso? Vocês já viram. Se o meu denominador é 6, isso significa que eu vou dividir em 6 partes, né? Então, vai ser 12 dividido por 6. Em 6 partes iguais. Então, aqui vai dar, ó, 2 lápis para cada um, tá? Isso é, se eu dividir em 6, 2 lápis aqui é 1 sexto, esse é outro 1 sexto, esse é outro 1 sexto, até que eu tenha 6 partes, tá? E aqui, então, 2 sextos de 12 são 4. Por quê? 1 sexto de 12 vai ser quanto? 2. Se eu juntar e virar 2 sextos, vai ser 4. Se eu juntar e isso aqui virar 3 sextos, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Isso é uma coisa que a gente já aprendeu, não é nada de novo para vocês. Vamos lá para a página 47, então. Deixa eu apagar. Vamos para a página 47. E na página 47 tem outro probleminha e esse para vocês é tira e queda, porque a gente já fez, tá? Esses não são tão complexos quanto da página anterior. Ana tem 18 anos. Sua irmãzinha tem 1 terço de sua idade. Quantos anos tem a irmã de Ana? Bom, se é 1 terço, se o meu denominador é 3, eu vou ter que fazer 18 dividido por quanto, tá? Essa eu não vou fazer no quadro, na nossa aula online de segunda-feira eu vejo com vocês e confiro com vocês se está certinho, tá bom? Porque é fácil para vocês essa, só pensar. Olha, observe o preço do carrinho, 50 reais, ok? Sandro quer comprar esse carrinho. Ele já tem 7 décimos desse valor. Quantos reais faltam para Sandro conseguir comprar o carrinho? Então pensa, gente. Ele tem 7 décimos. Se é décimos, isso significa que eu dividi o 50 por quanto? Por 10, né? E aí eu sei que ele tem 7 décimos. Ele tem 7 dessas 10 partes, tá? E eu vou ver quanto falta para ele conseguir comprar esse carrinho. Dá pausa nesse vídeo. Essa aqui eu vou resolver aqui porque é um pouquinho mais complexa. Não muito também, mas eu vou resolver com vocês. Só que eu preciso confiar que vocês vão dar pausa, tentar fazer e depois dar o play, tá? O da paz no interior a tia fez com vocês passo a passo porque era difícil e vocês não sabiam. Esses vocês sabem, ok? Então pausa aí, termina e depois vem para cá para fazer comigo. Dá pausa. Vou fazer uma pose de pausa. Vai, dá pausa. Depois volta para o play. Vamos lá. Vamos resolver isso daí. Número 2, então. Ó, que caneta viva. Uau, gostei. Número 2, vamos lá. Observe o preço do carrinho, 50 reais. Sandro quer comprar esse carrinho, ele já tem 7 décimos. Vamos descobrir, então, quanto que é 1 décimo para depois eu saber quanto que vai ser 7 décimos, né? Então, eu sei que ele custa 50 reais e eu vou dividir por 10. 5, eu posso dividir por 10? Não, vou ter que dividir todo 50. O 10, gente, também é fácil de contar. Lembra que a tia fez 5? O 10 também dá para contar assim, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Opa! 5 vezes 10 que dá 50. Então, aqui vai ser 5. 5 vezes 10 é igual 50. 50 menos 50. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. Fechei a conta também, sorridente. Agora, eu vou fazer um dentinho aqui. Opa! Fechei a continha aqui. Bem sorridente. E meu resultado é 5, ok? Então, eu sei que 1 décimo de 50 vai ser 5. 1 décimo de 50 é 5, ok. Só que aqui está falando que o Sandro já tem 7 décimos. Agora, eu preciso descobrir quanto que o Sandro tem de dinheiro, então. Ele tem 7 décimos. Isso significa que é 7 vezes o 5. 1 décimo não é 5? 7 décimos é 7 vezes o 5. Que seria a mesma coisa que fazer assim, gente. 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. 7 vezes. Mas como nós somos o quarto ano, vamos logo para a continha de vezes, né? Que adianta mais. 7 vezes 5, vocês vão fazer lá que ela está boadinha, vocês vão saber, né? Porque vocês são fera. Ou vamos contar com o dedinho assim, igual a tia Atila faz. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Já foi 7 vezes o número 5 e deu 35. Então, isso significa que o Sandro já tem 35 reais. Vou apagar aqui, tá? Ó, confere, vê se está certinho. 50 dividido por 10. Vê se a de vocês ficou assim. Claro que sem essa carinha, né? Vê se a de vocês está assim também, está tudo certinho, tá? E aí, apaga. Se for preciso, dá uma pausa para ver melhor. E aí, apaga. Apaga não, gente. Eu vou apagar, desculpa. Vê se está tudo certinho que eu vou apagar. Bom, então nós já sabemos que o Sandro tem 7 décimos. Isso significa que ele tem 35 reais, né? Beleza. E o preço do carrinho é 50. Então, eu quero saber a diferença desse valor, né? O que eu tenho que fazer agora? Se o carrinho é 50, eu vou achar a diferença do que ele já tem para saber quanto ele precisa. 50 é o carrinho, 35 ele já tem. Então, ele precisa arrumar menos 35 reais. E 35 já está lá. Vamos ver quanto ele vai precisar. 0 menos 5, eu posso fazer isso? Não, 0 é menor que o 5. Peço emprestado, onde 5 vai valer 4 e o 0 vai valer 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 3, 1. E aí, meu resultado vai ser 15. Como é um probleminha, tá? Como que eu tenho que responder? Sandro tem 35 reais, então faltará 15, ok? Responde aí as duas questões que a gente achou. Primeiro, quanto ele tinha. Segundo, quanto ele vai precisar. Beleza, galera? Bom, por hoje eu vou terminar aqui, tá? Nas próximas aulas nós vamos fazer um pouquinho mais de probleminhas, um pouquinho mais de atividade. Então, eu vou terminar aqui por hoje para não ficar muita coisa, não ficar muita informação para vocês, ok? Beijinho, bom final de semana, boa sexta-feira. Espero vocês segunda-feira sem falta, tá?